Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje aqui no canal vocês vão conhecer a história de Moreno no Capricho Eu já trouxe a história aqui no canal e hoje vocês vão conhecer ela atualizada Se você já se emocionou na história que eu trouxe anteriormente Dessa vez você vai se emocionar muito mais ainda Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo O Edson Xavier de Souza, mais conhecido como Moreno no Capricho ou Moreno em Cristo Nasceu no dia 23 de agosto de 1983 na cidade de Barra do Rocha, Bahia Filho de Antônio França e de Maria Nascimento de Souza Uma infância marcada por sofrimentos Desde cedo aprendeu a lidar com as dificuldades da vida Moreno quando ainda criança, sua mãe sem condições financeiras Lida para sua tia para passar um período de tempo Mas a sua tia resolve mudar de cidade e leva Moreno junto com ela Sem dar informações a sua mãe biológica Segundo o relato de sua mãe, Moreno foi arrancado dela Já que ela deu Moreno para passar uns meses e sua tia sumiu com ele Já sua tia, que é mãe de criação, fala que ela deu Moreno para ela criar E com apenas dois anos de idade, Moreno perdeu seu pai Pois ele foi assassinado e jogado debaixo de um trem em Salvador E Moreno ouvindo essas histórias, cresceu com um rancor dentro de si Moreno relata que uma das datas que ele deixava bastante triste Era quando chegava o dia das mães Pois a mãe e seus amigos estavam presentes e a dele não Ela estava trabalhando para suprir com as necessidades de dentro de casa E no dia dos pais, a tristeza era maior ainda A professora pedia para ele escrever uma carta para o seu pai E ele ficava muito triste E ainda por cima, seus colegas de classe zombavam de sua cara E aos oito anos de idade, Moreno foi percebendo seu grande talento para cantar Pois toda a música que ele ouvia, aprendia facilmente E sabendo de seu talento, ele começou a se apresentar em festivais E ganhou cinco shows de calouros na cidade de Camamum, também na Bahia E com o tempo, Moreno começou a fazer parte de um projeto de lata Que era da prefeitura local E logo depois, ele se apresentou na capital baiana Em um projeto que se chamava Reinarte E foi em uma de suas apresentações que um empresário chamado Zé Mendes Que administrava um projeto chamado Seis e Meia Um projeto do governo que fazia shows em 15 em 15 dias nas cidades baianas Foi fazer um show na cidade de Camamum E viu Moreno cantar e resolveu lhe fazer um convite Para Moreno ir morar em Gandu E assim ele fez Nessa época, Moreno já estava com 16 anos de idade E lá em Gandu, Moreno conheceu o empresário Neko Que praticamente lhe adotou E lhe dava oportunidade para ele se apresentar em grandes eventos da região E logo depois, Moreno se afasta do empresário E volta a morar no Acaraí, povoado de Camamum Foi aí que ele praticamente desiste de cantar E passa a trabalhar de carpinteiro e ajudante de tratorista E passa 3 anos sem se falar com sua mãe de criação E nesse meio ir, Moreno se casa E passa a fazer shows no bazinhos da região Porém, o seu casamento não deu certo E ele volta a morar com a sua mãe E no ano de 2004, a banda Capricho, passando por Camamum Viu Moreno cantando e resolve lhe fazer um convite Para ele substituir um cantor que tinha acabado de sair da banda E Moreno aceita e passa a morar em Ubaitaba E entre as bandas Companhia do Capricho E a banda Capricho, Moreno ficou por cerca de 5 anos E fez várias músicas de sucesso E se você já está gostando da história de Moreno em Cristo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Que assim você vai estar ajudando muito o nosso trabalho E se não fosse pedir muito a você Se você pudesse compartilhar esse vídeo para um amigo seu Seria muito importante e eu serei muito grato a você, beleza? Porém, na banda Capricho e Companhia do Capricho Moreno gravou várias músicas de sucesso Mas só gravou dois DVDs Um ao vivo em Itabuna E o outro em novembro de 2007 Na quadra do céu em Ubaitaba Também na Bahia A partir de agora O mais novo fenômeno do Arrocha Com vocês Capricho Capricho Ao vivo Mexendo com vocês José Mano Esteclado Rafael Leafe na guitarra Índio Nussar JP Leandro A oitabuna Cheio da Capricho V carburado V DC A carteira V A carteira E A grande A Amém. E no ano de 2007, a banda gravou seu segundo DVD ao vivo em Uba Itaba, mais precisamente na Quadra do Céu, onde a banda estourou com a música Docinho, onde alguns sonhos da banda acham que essa música é uma das melhores. E você, qual música você gosta mais da banda Companhia do Capricho? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário, beleza? Com vocês, Companhia do Capricho! O que é isso? 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 Música Nossa rapaziada, esse DVD de Companhia do Capricho ao vivo em Uba Itaba é muito top, é muita nostalgia. Eu confesso para vocês que dá até vontade de chorar, eu conto muito com o like de vocês, porque Companhia do Capricho é muito top, ainda mais para mim que vivi naquela região, então cara, é muita nostalgia mesmo, então eu conto muito com o like de cada um de vocês, então deixe seu like aí que é para estar ajudando o nosso canal e assim para nós poder estar crescendo junto e trazer mais histórias de cantores que fez parte da nossa infância. E no ano de 2008, para surpresa de todos os fãs, Moreno resolve sair da banda Companhia do Capricho para seguir Carreira Solo, e em Carreira Solo Moreno emplaca vários sucessos. E em Carreira Solo também, ele gravou dois DVDs oficial, um foi em Ilhéus e o outro em Uba Itaba, também na Bahia. Olha a marra do Moreno. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Onde lá Moreno conheceu o pastor Samuel Adonai E o pastor cuidou dele durante 5 meses E lá em Coaraci Moreno foi acolhido na fazenda de Neco e de Joaquim E a partir daí Moreno começa uma nova jornada em sua vida Começa praticamente do zero E com 4 meses no evangelho ele já começa a fazer suas primeiras apresentações na igreja E logo depois ele volta para Icaraí e conhece o pastor Batista Onde o pastor lhe leva para morar em Itabuna E lá ele passa a morar dentro da igreja e vivendo de ajuda E logo depois através de ajuda Moreno aluga uma casa E os irmãos da igreja lhe doaram todos os móveis E a partir daí Moreno começa a pregar nas igrejas e falando seu testemunho E agora vamos ver um pouco do testemunho de Moreno falando como era sua vida Menino órfão Não conheci meu pai A minha mãe me deu, eu tinha 2 anos de idade para uma tia dela Cresci ali no distrito de Camamon chamado Acaraí Tinha um sonho de ser cantor Logo na escola percebi que eu era uma criança diferente Fundo musical, Brás Logo na escola percebi que eu era uma criança diferente Porque na reunião das mães mamãe não estava lá Na reunião dos pais papai também não estava lá Alguns são pavos, tinha algumas pessoas que eram crués Moreno não tem pai, não tem mãe, isso doía Aí eu fui crescendo com isso Aos 8 anos de idade eu descobri que eu parecia uma esponja Pastor Batista Tudo que eu ouvia, eu absorvia E depois eu abria a boca e reproduzia aquilo Eu falei, olha que legal, quando eu cresci eu quero ser um cantor bem famoso Bem rico, só para mostrar para minha mãe que me deu, que me açoitou, que não me quis Que eu vou ser alguém sem ela Cresci com esse rancor Sim Mas, claro que Deus não é galinha nem pato para habitar e pular o sujo Obviamente quando você está com o coração sujo Deus não está com você O que Deus está falando para você nessa noite É que não adianta você ir para a igreja rodopiar Pregar a palavra, dizer que é crente Não perdoar sua mãe, não perdoar seu pai Não perdoar o seu irmão Porque ninguém entra num céu zangado não, meu filho Vai perdoar seu irmão A sua irmã A sua mãe Exerça o amor Certo dia tive uma proposta para cantar na banda Capricha Um baitaba Ah, gravei o primeiro CD O CD estourou, foi o maior sucesso De repente o menino que era o mais seio da escola se tornou um mais gato O menino que não tinha nenhum amigo ficou cheio de amigos Como eu era carente, tinha de pai, de mãe Eu vi aquela ruma de pessoas arrodeando, perto de mim Eu falei, olha que legal Aí eu conheci as drogas Quando eu usei a cocaína Eu me apaixonei pela cocaína Porque quando eu usava a cocaína Eu tinha esquecia Esquecia por aquele... Quando eu estava dopado Eu conseguia esquecer Que não tinha pai, que não tinha mãe Os bulis da escola, as frustrações Eu não lembrava De repente fiquei famoso Fiquei rico Podia ter a mulher que quisesse Então de repente caiu na minha cabeça Abre a mente Então pera aí Então quer dizer que agora eu estou rico Estou famoso Posso ter a mulher que eu quiser Ainda tenho a droga para preencher o meu vazio Aí eu te digo uma coisa Quem preencher o teu vazio é só Jesus Dez anos de sucesso Dez anos de carreira De glamour De glória dos homens Muito dinheiro Regado a droga Regado a pactos satânicos Regado a macumba A prostituição E não era feliz Noventa de Arrimavera Enfiei a faca no meu peito Tentei o suicídio Outra vez eu em Guabe Também tentei enfiar a faca no meu peito Aqui, mas a faca envergou E eu contentei com Deus Deus, eu não quero essa vida Eu quero me matar por diversas vezes Peguei a droga Joguei no vaso Dei descarga Disse Deus, eu não quero mais usar Eu não nasci para isso Isso está me doendo Mas eu não conseguia me libertar das drogas Era terrível Me afundando na macumba Vê se fiz pacto com o diabo Para ficar famoso Fiquei em cima Mas a cobrança veio Como eu usava muita droga Ficava magro Tomava anabolizante Para poder ficar inchado Para desfazar Para que os meus familiares não soubessem Que eu usava droga Mas que eu não sabia que morem e não usava droga Quando eu passava na rua Sabe o que as pessoas falavam? Não falavam o compositor moreno não Não falavam lá o cantor estourado moreno não Eles falavam Ó nóia, ó nóia, ó nóia, ó nóia Hoje é diferente Quando eu passo Eu me lembro daquela mulher Que tinha Daquela mulher que era rica Que quando a Eliseu ia passando Lá em 2ª reis Lá em 2ª reis capítulo 4 Não me recordo o versículo Mas quando a Eliseu passava Olha A mulher falava com o marido Ele é o homem de Deus Hoje é quando eu passo na rua Passa lá o maior milagre que Jesus fez Ó Ó o homem de Deus 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 Com um mês Fui batizado com o Espírito Santo Porque onde abundou O pecado superabundou a graça Aleluia Pastor José Batista Louva a Deus pela sua vida Que Deus colocou na minha vida Esse homem de Deus Pra estar cuidando de mim espiritualmente É um pai pra mim Pastor Batista Muito obrigado por tudo O diabo não gosta de ver nós dois juntos Levante e tem toda hora Mas essa união Pega aqui na minha mão Quem fez? Foi Jesus E hoje Moreno se casou com Beatriz E formou uma linda família E já tem uma filha chamada Ana Maria E Moreno antes Carregava um rancor de sua mãe biológica E hoje depois do evangelho Eles se tornaram grandes amigos E do primeiro casamento Moreno teve um filho Que praticamente ele nem ligava E hoje eles são grandes amigos E achar que seu problema não tem solução Está muito enganado meus irmãos Existe um Deus do impossível A glória é de Deus Gente Com muita satisfação Me sinto muito alegre de ter falado um pouco da história desse cara Me emocionei demais fazendo essa história Porque assim Minha infância foi marcada por ele E ver A pessoa que ele se tornou hoje Sabe Nos emotivar Pensar Coisas boas Espero que vocês Daqui pra frente Seja mais alegre Curta mais a vida E acredite sempre Deus existe Muito obrigado família Amém 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 Amém